O prioriado de Sião, na verdade, são sociedades secretas que afirmavam que eram descendentes, de repente até são ainda, de Jesus. Salve, meus irmãos, tudo na paz. Trago para vocês mais um programa Parada Espiritual. Hoje eu e o sacerdote Fernando Parada vamos estar aqui tendo uma conversa. E eu estou extremamente, como é que eu posso dizer, surpreso, vamos colocar essa palavra. Fernando me manda uma mensagem assim, vamos gravar hoje? Vamos. Sobre o que, Fernando, você quer falar? Eu pensando, ele vai fazer o trabalho, vai querer gravar a carcinha. Vamos falar sobre o priorado de Sião. Tá bom, vamos falar sobre o priorado de Sião hoje. Salve, Fernando. Boa noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Salve, aqui na Friaca de São Paulo, com seis graus. E o dia inteiro a gente esteve ocupado, eu e o João, no atendimento. Eu falei, não, mas vamos gravar assim mesmo. Eu quero falar sobre esse assunto. Só que a gente nunca conversou sobre esse assunto, muito profundamente. Então, vai ser um bate-papo aqui, talvez vire discussão, mas assim, cada um colocando as suas ideias. Então, introduz aí, João, sobre o assunto. Olha, eu vou começar dando a experiência com o priorado de Sião. Eu não tenho ela tão bem quanto você, mas para quem quiser ter uma ideia, ter uma ideia daquilo que nós vamos falar, eu vou começar com duas indicações de filme. A primeira indicação de filme é o Código da Vinci, e depois o Anjos e Demônios. Excelente para dar uma ideia, uma ideia, porque aquilo ali, vamos colocar que é ficção, mas traz uma ideia de como você pode começar um processo de entendimento. E também, agora, um entendimento que me trouxe um pouco mais sobre isso foi as conversas com Ventania, e a leitura, a leitura de alguns apócrifos, e também a questão dos símbolos, do estudo de magia, dos símbolos magísticos da Igreja Católica. Eu não tenho ideia do que o Fernando vai querer falar sobre isso, mas a minha base de conteúdo, não fictícia, que seria a questão dos filmes, é essa. Vamos ver se eu consigo acompanhar ele. Vai ser. Não, mas não só os filmes, mas também os livros. Eles são mais profundos ainda, eu li os livros. Mas isso faz bom tempo, quando isso virou a febre, né? Quando esses livros foram lançados. Então, assim, o que nós vamos falar aqui, em parte sobre a vida de Jesus, vamos tentar não abordar o Jesus divino. Vamos abordar o Jesus homem. Algumas questões, e aí a gente vai conversando, quem quiser acreditar, acredite, quem não quiser, tenha como informação que isso existe, nas literaturas. O prioriado de Sião, na verdade, são sociedades secretas que afirmavam que eram descendentes, de repente até são ainda, de Jesus. Aí tem muita conversa para falar sobre isso, quando as pessoas dizem que o sangue de Jesus tem poder, realmente tem poder. imagine um ser que era tão divino quanto um ser humano perfeito, que tivesse no seu DNA a perfeição, e que esse sangue não fosse desperdiçado na cruz, mas sim o DNA dele passasse à frente. E se esse DNA veio se misturando ao longo dos tempos, grandes pessoas nasceram a partir disso. grandes pensadores, escritores, influenciadores da nossa cultura, da humanidade, no geral. Imagina se a pessoa tiver 1% do sangue de Jesus, quão especial foram essas pessoas. Então, assim, existe uma teoria que Jesus realmente se casou com Maria Madalena, que nada de prostituta tinha. na época, toda mulher que tentasse passar um pouco à frente, em conhecimento, enfim, ela era considerada à parte. A mulher não tinha direito à volta até recentemente. Imagina na época como ela era excluída. A mulher tinha que ficar presa dentro de casa, cuidando da casa, não era? Era assim. Era a propriedade do marido, Fê. Bem nisso. Ou você acha que dos 12 apóstolos eles eram solteiros? Tinha mulher ali por trás, ajudando, toda mulher forte, ajudando esses homens fortes. Então, vamos considerar. Um homem, para ser levado em conta na sociedade antiga, ele tinha que ser adulto, casado, e só então ele tinha direito a falar lá dentro no sinédrio, falar com os sacerdotes. Um homem que entrasse lá não tivesse essa... porque era judeu, era o costume dos judeus da época. Não adianta o solteirão entrar aqui e querer falar com a gente. Ele tinha que ter os requisitos mínimos, né? Que era ser casado, constituir família, ser uma pessoa de bem, para poder falar alguma coisa para os sacerdotes. Senão, seria simplesmente um revoltoso. E só te cortando rapidinho, ainda existem determinadas ordens que é assim até hoje. Sim, 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 sim. Aí, vamos lá. Maria Madalena, na verdade, foi uma mulher muito culta. Ela era de Magdala, por isso, Madalena, filha de um pescador. Aliás, filha de um comerciante da região de Tiberias. E Magdala tem a ver com uma torre, que a palavra é Migdal, que significa torre. Então, é a região que se referia à origem dela. Mas ninguém sabe qual era o sobrenome de Madalena, porque, na época, era assim, Jesus, filho de fulano. Jesus, Yeshua, Ben, Yussef. Sempre tinha esse filho de fulano. Então, o sobrenome, na verdade, era filho de alguém. A gente não sabe de quem ela era filha, mas, pelas características de mulher culta, que sabia outros idiomas, que conhecia a política local, que era uma mulher à frente do seu tempo, claro que ela ia ser considerada por isso tudo. Nada de prostituta ela tinha. Teoricamente, Jesus se casou com esta mulher. E durante esse tempo que ele esteve fora, esses anos que eles... Uns dizem que esteve no deserto, outros dizem que esteve na Índia, outros dizem que esteve no Egito. Teria tido dois filhos, Efraim e Manassés. Inclusive, Manassés significa esquecido. A partir dessa história, aí a descendência desses filhos é o que é levado em consideração. Agora existe uma teoria que ele tinha também uma filha chamada Sara. Normalmente, as mulheres não são citadas, assim como não são citados os irmãos e irmãs de Jesus, e ele teve, leiam o livro durante. O fato dele ter tido filhos seria uma forma de perpetuar o sangue dele. Naquela época, após crucificação, onde eles estavam sempre perseguindo os primeiros cristãos, surge uma menina chamada Sara, que aliás, Sara significa filho do rei, Kali, porque Kali é negra e ela tinha pele negra. E por que ela tinha pele negra? Porque Jesus não era louro de olhos azuis. Eu já estive aqui numa congregação católica muito tradicional, aqui perto da minha casa, muito bonito lá, inclusive, e eles têm um Jesus que veio da Holanda, lindo, de cabelo louro e olhos azuis, eu falei para um dos meninos internos, ele falou, você sabe que ele não tinha essas feições, ele falou, tinha sim, porque Nossa Senhora era loira, e tanto que São João mandou para ela uma... Ela mandou uma carta para São João e com um fio de cabelo dela, para ele saber que era ela, inclusive a relíquia estava lá. Eu acreditei nisso? Não. Dizem que eles tinham, que Jesus tinha um olhar muito profundo e provavelmente os filhos são muito parecidos com as mães, homens, muitas vezes parecidos com as mães, imagino que Maria tinha um olhar muito bondoso, mas as feições eram para a região, e eles não são brancos, loiros e olhos azuis, tem aquela cor semita que eu costumo falar que é a cor de azeitona, é uma cor específica, então Jesus não tinha traços judeu, então ele não era os traços que a gente vê pintado nos quadros, nos filmes, etc, ele tinha traços semitas, pele escura, e não era feio ter pele escura, foi nosso preconceito que foi botando o oiro nele e Nossa Senhora também. Cultura renascentista, foi? Sim, sim, sim. E aí surge essa menina chamada Kali, aliás, Sara Kali, que foi cuidada por José de Arimaté, que era um bom homem e ajudava os primeiros cristãos. Agora a gente já entra na lenda que o meu cigano vai falar. Nos próximos diálogos aí vocês vão ver, nós fizemos um trabalho e ele citou essa lenda. eu particularmente não acredito que ele tenha sido celibatário, não acredito que ele não tenha tido filhos, e eu acho que ele veio para cumprir as funções de homem e de divindade também, para o seu lado divino. Os primeiros cristãos foram perseguidos, então, pela tradição, pela lenda, e aí, como eu digo, lenda vira mito, mito vira história, história vira religião, muitas vezes, porque tem muitos milagres da própria igreja católica que são difíceis de acreditar, não só da igreja católica, mas sim da história. Das religiões, das histórias em geral, todo mundo tem uma história assim, que é difícil de entender, porque a gente sabe que milagre existe. É, se a gente começar a falar do conto da cobra, da serpente e da maçã, já vai virar uma coisa estranha, que a serpente conversava, tudo isso aí. Então, existem, histórias nas religiões que são estranhas e difíceis de engolir. Para mim, por exemplo, Apolo de Tiana, ou Apolônio de Tiana, ele fazia todos os milagres que Jesus fazia, tanto que ele foi abafado da igreja católica, não é, João? Aqui no canal, é um vídeo muito antigo, eu tenho um vídeo que mostra as divindades que tiveram a mesma história de Cristo. Oros, né, caminhava sobre as águas, tinha doze apóstolos, foi, também foi morto e ressuscitou, enfim, eu não estou desdizendo a existência divina de Jesus, mas que muitas coisas são cópia de outras religiões, inclusive os mandamentos do Antigo Testamento vêm de outras religiões orientais também. Então, muitas coisas são cópia, mas assim, não desdizendo, pelo amor de Deus, nós temos a história de Apolônio e de Diana, que realmente caminhava sobre as águas, aparecia em mais de um lugar, que ressuscitava os mortos, que curava os doentes, e a igreja abafou essa história, para que não concorresse com a figura de Jesus. Dentro da igreja católica, nós temos a história de Santo Antônio, por exemplo, que se chamava Fernando. Santo Antônio foi o santo canonizado mais rápido da igreja católica, porque ele fazia milagres em vida, que ele via, viam ele brincando com o próprio menino Jesus. É um milagre complicado de acreditar, mas, enfim, que ele aparecia em dois lugares ao mesmo tempo. Existem também histórias de santos católicos, um que levitava, por isso é o padroeiro da aviação, um deles, Nossa Senhora do Loreto, padroeira da aviação, que é a casa dela lá na Galiléia, para não ser destruída. Com as guerras, Deus fez com que ela fosse sustentada nas asas dos anjos e fosse levada até o bosque de Loreto, na Itália, e hoje essa casa está dentro da igreja de Loreto. Difícil de acreditar, que uma casa saiu voando de lá para lá na Itália, mas essa é a tradição, as pessoas vão lá e falam essa foi a casa de Maria. São histórias complicadas de acreditar, então por que essas histórias que nós vamos falar agora não podem existir também? É uma lenda? Deixa eu só te dar um apoio para isso. Meus irmãos e irmãs, a gente está falando de uma cultura que é mais conhecida a nossa. Se a gente fosse falar de uma cultura indiana, ia ser uma coisa de doido. É, a gente vai falar ainda. Ia ser uma coisa que ia ser uma loucura. As histórias, se nós formos pegar uma, em qualquer cultura oriental ou até mesmo uma cultura de panteões mais antigos, vocês vão ver que as histórias são, inicialmente, se você não segue, não tem, não busca um entendimento como se aquilo fosse uma parábola, não existe a menor possibilidade de aceitação. Sim, na história dos hindus, por exemplo, Deus, o avatar, o primeiro avatar de Vishnu, ele veio na terra, Vishnu seria Deus, Deus mantenedor do universo, ele veio sob a forma de um peixe, Mátsia, depois veio sob a forma de uma tartaruga, veio sob a forma de um javali, e foi, tendo todas as suas encarnações, inclusive Buda, Buda e Jesus também seriam uma das encarnações dele. eles aceitam, alguns segmentos, principalmente Vaishnava, aceita que Jesus também foi um avatar, as cristãs, né, foi cristã na boca de Jesus, essa é, mas assim, se eu não me engano, foram 12 avatars, mas vamos passar para cá, então, essas histórias, elas tentam recontar uma verdade deles, então, não necessariamente aconteceram, então, eu estou sendo muito delicado, porque eu sei que tem muita gente que é muito católica, muito cristã, que não tem problema nenhum, é simplesmente vai doer nos ouvidos ouvir que Jesus teria tido uma esposa, vai doer, só que era a costume da época, ter uma esposa. Uma mulher não tocava um homem que não fosse o esposo dela, o que Maria Madalena fez diante de todos com Cristo, lavou-lhe com os cabelos, se isso acontecesse, não fosse uma esposa, ela seria apedrejada. Sim. Era o costume da época, a lei da época, não sei se era lei ou se era costume, mas aconteceria isso, como tiveram outros relatos. Sim, qualquer coisa mulher era apedrejada, e qualquer coisa que a pessoa fizesse, ela também era crucificada, então, era costume, não é só Jesus que morreu na cruz, vários outros foram para a cruz, era costume isso. Então, existe a história de que isso é apócrifo, isso é lenda, mas se vocês quiserem acreditar, que eles perseguiram os primeiros cristãos, que teriam colocado três Marias, Maria Jacobina, Maria Salomé, Maria Madalena, uma menina chamada Sara, de cor escura, e também dois apóstolos. Essa parte dos apóstolos também eu não saberia dizer quais são, mesmo porque a Igreja Católica criou, ou levantou essa história, dando uma morte para cada um, um foi esfolado, outro foi enforcado, morreu de cabeça para baixo, outro foi, naquela Santa André foi na cruz em forma de X, outro foi decepado, cada um teve uma morte diferente. Então, eu não saberia dizer quem foram esses dois apóstolos, mas, eles foram colocados num barco, sem provisões, sem comida, sem bebida, sem remo, sem nada, para morrer. Para morrer, solta o mar, o barco no mar para morrer. E que, por intercessão de Sara, que ela sempre fazia as suas orações em mãos postas ao Deus, e colocava o seu lenço, ela pediu para que eles chegassem com vida. e, de fato, essa história toda o meu cigano vai contar, tá? Chegaram, o barco foi parar em Sainte-Marie-de-la-Mer, que fica no sul da próxima Marseille, na França, e ali encontrou um povo, que seria o povo cigano, que recolheu essa menina, e essa menina fazia milagres. Ela era parteira, ela era curandeira, ela falava para onde eles tinham que ir para não serem perseguidos. Nessa época, já era... Dizem que houve uma grande vinda de ciganos da Índia há 1600 anos atrás. Mas eles vieram em várias tropas, digamos assim. Então, quando chegaram esses 1600, já tinha cigano lá morando. Então, eles foram se espalhando. Ela foi aceita na tribo local, e ela passou a fazer milagres. E é essa parte que é mais interessante. Aí, entra a história do cigano. Com o tempo, passou a ter muita peregrinação, depois da morte de Sara, muita peregrinação. A igreja percebeu, criou-se a igreja das Três Marias lá, e principalmente uma frequência cigana foi depois de muito tempo que a igreja autorizou, não é que canonizou, autorizou o culto à Sara. E os ciganos tinham a mais completa certeza que essa menina era divina. Se ela teve filhos ou não, não sabemos dizer. Eu acho que teve. E que esses filhos se tornaram pessoas especiais. Inclusive, isso faz parte de um livro que eu estou escrevendo que eu nunca termino. vamos lá. Nessa parte que os ciganos frequentam o lugar, existe uma gruta lá no local onde eles também vão fazer suas orações, eles, era costume na época pegar imagens de barro, fazer imagens de barro para representar a própria Sara e levar na sua viagem. Essa mesma Sara que foi recolhida do mar, também para o mar voltaria em forma de imagem. Por quê? Quando um cigano está andando na sua caravana e por acaso aquela imagem se quebra, é devolvida as águas e é pego um novo barro e feito uma nova imagem de Sara. Sempre com as suas mãos postas. Está me acompanhando, João? Você está aí? Não caiu? Não, não. Estou aqui. Às vezes cai a conexão, não é, João? Vocês não sabem, o Fernando não está me vendo. A gente está conversando, mas ele não está me vendo. É, eu não estou vendo. Eu acho bacana. Eu acho bacana compartilhar esse tipo de história. Sabe por quê? Porque isso é parte da nossa cultura. Como magistas, essa cultura é muito boa. Como umbandistas, essa cultura é muito boa porque serve de subsídio mental para auxiliar o nosso contato com a nossa família cigana. Como eu falei já para você, como eu falei já para aqui abertamente no canal, eu tenho pouca afinidade. Estou me forçando mais, já peguei o baralho cigano novamente para tentar estudar e criar a conexão. Então, eu acho que essa cultura, esse bate-papo, só por fazer pensar, e eu peço aos irmãos e irmãs de uma cultura católica fervorosa, nós respeitamos vocês. Temos um modo diferente de pensar, mas respeitamos vocês, independente daquilo que vocês acreditam. aqui é um bate-papo, uma troca de opiniões com base no que a gente acredita. Existem leituras hipócrifas que seriam muito bons de serem estudadas abertamente, mas que não foram. Agora que com o... Agora, desde que apareceu a internet, é que essa informação veio a público, vamos dizer assim. Então, é comum que algumas pessoas não tenham acesso a ele, principalmente pessoas um pouco mais antigas, e tenham dificuldade de aceitar a ideia de que Deus colocou seu filho na terra para que ele tivesse uma experiência como homem e serviço como exemplo. E muito menos que o sangue do seu filho querido fosse parar entre ciganos, porque afinal de contas os ciganos eram perseguidos, considerados gente que não... uma escória, como falam os franceses de lille de l'Europe, que são a escória da Europa e na verdade ali... Mas Jesus não veio para os ricos, ele veio para os humilhados mesmo, né? Então, para para pensar na história, você vai ver que existe alguma coisa de possível verdade. Alguma coisa de possível verdade que aí a gente teria que estudar um pouco mais sobre a questão de José de Arimaté, a ordem de cavaleiros templários, de quem eles protegiam, qual era o famoso santo grau? Santo grau, que é Maria Madalena, na verdade, as pessoas pensam que é um cálice. É a própria Maria Madalena, é o ventre, é o sagrado feminino, é isso que eles guardavam. Agora eu pergunto para você, você acha que era ela ou que era a semente dela? Já estava no mundo. Eu acho que já era a semente dela. Faz mais sentido, não faz? Por uma questão de relevância de nascimento da ordem. Ou acho que nem a semente, acho que já era a... depois que foi tomado com consciência, tinha que ser protegido e abafado. Sim. Tinha que ser protegido e abafado. É uma diferença muito grande de tempo. Você pode ter certeza que os templários não estavam tentando proteger uma caneca. Não, era uma caneca de dentro. Que jeito que eu estava de falar isso. É verdade, esse santo grau, santo grau, é igual transbultar o lábio flamel, transbultar o chumbo em ouro. É do ponto de vista filosófico isso. É igual pedir o eixo do ouro. É um outro tipo de ouro. Não é o ouro desse mundo. É um outro tipo de ouro. Você pode se tornar próspero de uma outra forma também, canalizando sua energia, trabalhando com magia, mas enfim. Vamos falar. Palavras do meu cigano, existem ciganos do mar e ciganos da terra. Se você olhar a bandeira cigana, ela é uma roda, e a parte de cima é verde, e a parte de cima é azul, e a parte de baixo é verde. Então representa o mar e representa a terra. Esses próprios ciganos que continuaram viajando, vagando, foram passando pelo mundo todo. Península Ibérica, Portugal, foram muito perseguidos pelos árabes, vieram para nas Américas, claro, no Brasil, vieram, inclusive, degredados, o Brasil que veio foi degredado, então mandaram ladrões, mandaram tudo e mandaram os coitados ciganos para cá. Então os ciganos sempre estiveram presentes na nossa história, e sempre abafados também. Então esse costume de sempre levar o seu amuleto de Santa Sara continuava com eles. observação do meu cigano, observação do povo cigano daqui do Brasil, e muitas pessoas concordam com isso. Quais são as representações de Nossa Senhora que se conhecia na época? Nossa Senhora da Conceição era representada segurando assim, se não me engano. Nossa Senhora de Fátima, que é mais recente, faz 100 anos agora, representada mãos postas. Nossa Senhora de Lourdes, recente, mãos postas. Outras, eu não conheço outras, não sou especialista em Maria, mas tem outras posições das mãos, mas Sara sempre foi representada com as mãos assim, e a boneca, ou símbolo, ou santo, ou o que eles levavam como fetiche, seria justamente grosseiramente feito, porque não é todo mundo que é artista, molda lá de massinha, de barro, uma santa, e aquela santa vai ser a proteção deles. Em um determinado momento, numa passagem de troca, uma passagem da caravana, se quebra a imagem. O que você faz? Do mar viesse, das águas viesse, das águas voltará-se, deixa-se, a imagem quebrada, nas águas, e se faz outra, e continua a sua viagem. vamos agora para a parte que todo mundo vai ficar de boca aberta. É lenda, mas muitas vezes lendas se tornam até religião. os pescadores do rio Paraíba do Sul não estavam conseguindo pescar. Estavam quase desistindo, fizeram uma oração, inclusive, e pescaram o corpo de uma santa. Dali a pouco, uma cabeça, isso aí, tudo o meu cigano vai falar na próxima conversa, ele vai falar com vocês. Aquilo se uniu, porque o barro realmente molhado, ele se uniu. Eu tinha uma imagem de São Martim de Porres aqui, e quando eu molhei, ele se colou, eu fiz a experiência. Então, essa história de que a estátua de Nossa Senhora ficou escura por causa do fundo do rio, é outro tipo de barro, não é nem daquela região, é um barro escuro que não é o mesmo tipo de barro da região. Outros dizem que ela ficou escura por causa da fumaça das velas. Não, ela era de barro, ela era escura. Isso por causa de Nossa Senhora de Montserrat, dizem que Nossa Senhora de Montserrat ficou escura por causa das velas. Aí vem o culto das virgens negras, que é o sagrado feminino, que todas as virgens negras são uma perpetuação da deusa, e que aí foi tomada pela Igreja Católica e representada como Maria. A Catedral de Chartres, se não me engano, tem uma imagem de Isis e Oros, e ali dizem que é Maria. Então, em outras também, para quem assistiu Brumas de Avalon, vocês vão perceber que a deusa se traveste de outras formas e Maria é uma delas, para haver a perpetuação do culto ao sagrado feminino. Bom, falei difícil, né? Mas não falei complicado, estou tentando esmiuçar. A gente devia um dia falar de tudo aquilo que... cara, ostara, é tanta coisa que, digamos assim, é a base da criação de uma cultura. Uma cultura mais antiga que ajudou a criar, que ajudou, e foi a base para criar a outra. Por que eu falo tanto de cigano? Gente, eu vivo disso. Eu vivo disso. Então, eu valorizo, eu estou falando com vocês, mas estou olhando uma imagem de um metro e meio de Santa Sara na minha frente. Me dá todo, eu faço minhas oferentes, faço todo. Tento ser cigano não sendo, mas eu tento honrar um povo que sempre foi tão perseguido. Muito bem. Aquela imagem, ela passou a ser venerada, porque ela trouxe peixes, aí as pessoas começaram a fazer uma capela e começou a ser o culto. E a Igreja Católica não era de acordo com isso, não. Até a hora que começou a aparecer um monte de gente. E se a Igreja Católica dissesse, peraí, vamos falar que a Nossa Senhora e dessa forma a gente traz esse povarel todo para a Igreja. Pensem nisso. A partir daquele momento, aquela imagem que nada tinha de Nossa Senhora da Conceição, mãos postas, passou a representar a própria Virgem Maria. Colocou-se um manto, colocou-se a coroa e aí continua fazendo milagres. Eu não acredito que realmente a imagem faz milagre. Eu acredito que a fé faz milagres. Se você está olhando por uma imagem de barro, por uma pedra, por uma árvore, mas está manifestando a sua fé naquilo, você vai ter aquilo. Eu já fiz experiências de pedir o cristal, uma peça de cristal para que me purificasse naquele momento. E virou completamente uma situação ruim e em boa. Então, quando você concentra a sua energia, não importa qual é o ícone que você está utilizando lá. e aí começou o culto à Nossa Senhora Aparecida, que seria uma Nossa Senhora da Conceição que apareceu. É por isso que os ciganos, as famílias ciganas, não costumam ter a imagem de Santa Sara em casa. Eles costumam ter a imagem de Nossa Senhora Aparecida, porque o cigano absorve as culturas. se ele for para a Colômbia, ele vai cultuar a Nossa Senhora de Tiquitira. Ou a Nossa Senhora de Monserrat lá também tem. Se for para o México, vai ser a Nossa Senhora de Guadalupe. Então, eles vão sempre... Ou então, eles vão virar evangélicos, ou então, vão virar pagãos, ou então, virar muçulmanos, ou então, vão virar católicos. Eles absorvem toda a cultura. Se você falar qual é a comida de um cigano, é comida ali local. Cigano não fica com aquele pano na rua, o homem usando aquele pano o tempo todo, o vestido de cigano. Muitas vezes, são pessoas parecidas com um boiadeiro, que eles liam com cavalo, inclusive, com vendas. Então, como diz o meu cigano, a diferença entre o cigano e nós não existe nenhuma. São pessoas exatamente iguais a gente. Só que são separados da nossa cultura por causa deles. Eles têm um idioma para se proteger, os seus idiomas e suas formas de viver, livros, eles têm as suas barracas, enfim, são pessoas livres. Às vezes, eles têm a liberdade que a gente não tem. Com certeza. Então, o culto à Virgem Maria na casa deles passou a ser o culto ao sagrado feminino. Alguns sabem disso, dessa teoria de que ela seria a neta de Maria. Mas, se você cultuar Sara ou Maria na mesma imagem, não importa, você está tendo os benefícios. Eu acredito que Maria realmente era divina. eu fico muito triste quando os irmãos das igrejas evangélicas dizem que ela não tinha importância nenhuma. Não. Eu acho que se ela não tivesse importância nenhuma, ele teria nascido de um chacal e descido no descovador. Eu acho que ela tinha importância, foi válida, a história católica de peça-mãe que o filho atende, eu acho válida e eu sou devoto de Nossa Senhora. Eu sou católico, eu sou um bandista, que eu vou deixar de ser católico, que eu vou deixar de acreditar em Ganesha, que eu vou deixar de acreditar nas lendas ciganas. Então, eu estou trazendo essa história para vocês um pouco do priorado de Sião, somado à história dos ciganos, para você ver o desenvolvimento da religião. As formas de Maria que você encontra fora aí, o pessoal do Mato Grosso sabe, existe Nossa Senhora do Pantanal. Foi encontrado no Pantanal e existe Nossa Senhora do Pantanal. Existe Nossa Senhora da Cabeça, essa história é muito interessante. Existe uma montanha na Serra Nevada, se não me engano na Espanha, que se chama Cabeça, porque a raiva é mais alta. E encontraram uma imagem de uma virgem lá. E ela passou a ser a Virgem da Cabeça. Com o tempo, principalmente no Brasil, ela virou Nossa Senhora das Cabeças. Colocaram cabeças no pé dela, se vocês forem nas igrejas, vocês vão ver as imagens, e ela passou a ser padroeira das pessoas que têm enfermidades na cabeça. olha só como a religião vai se desenvolvendo. É somente porque a montanha se chamava Cabeça, como eles falam. E aí tem essa história que virou Nossa Senhora das Cabeças. É o desenvolvimento da religião, da crença, dos milagres que as pessoas passam a ter conforme a sua crença e a gente não pode proibir. Se você quiser acreditar que é Nossa Senhora Aparecida, você vai ter os seus milagres. Se você quiser acreditar que aquela é Santa Sara, você vai ter os seus milagres. que aquela é Santa Maria Magdalena vai ter os seus milagres, mas eu estou contando essa história fazendo esse embrólio para você ver que não existe uma verdade só. Com certeza. Sei lá, eu vejo isso com tanta tranquilidade, sabe? Como é que você vê uma ou mais religiões trabalhando com uma entidade ou santo, vamos colocar assim, que tenha sido descoberto, tenha ganhado poder conforme essa descoberta, nada mais é do que a espiritualidade trabalhando do seu polo feminino e masculino espalhando. Existem santos que não têm comprovação da existência, por isso foram santos que foram caçados, depois devolveram, né? Mas existem santos que, por exemplo, não têm a sua comprovação da existência. Existe uma santa que dominou um dragão chamado Tarrasca, Santa Marta. Então, existia dragão, entendeu? Esse dragão, será que não é o furor do ser humano que vai, destrói? Será que o dragão não é? Será que esse não é o dragão de São Jorge? Esse dragão é um Deus. Talvez num mundo à parte, em outra dimensão. Eu acredito, inclusive, que eles existem, mas na forma espiritual. Acho que na forma física não existem. Então, é muito mais filosófico. Então, as pessoas querem literalmente acreditar naquilo. Então, as pessoas que literalmente acreditam que a Virgem Maria era virgem, como é que a Virgem teve um filho? Não tem como ser virgem, né? Ou se ela concebeu do Espírito Santo, se essa história realmente aconteceu, que eu também não acredito particularmente que exista um Espírito Santo que engravide, mas sim, eu acredito de uma forma muito mais material e divina da mesma forma, que ela poderia ter engravidado e na época não poderia se unir para as pessoas porque ela seria morta. Então, por isso ela ficou com o José. Pensem nessas possibilidades. Mas ela não deixou de ser santo, o filho não deixou de ser santo, o José não deixou de ser santo. Tudo de certeza. Entendeu? Para que afirmar uma coisa que necessariamente não é? Então, quando a pessoa diz, não, você está dizendo uma heresia porque Jesus nunca se casou, nunca teve nada, porque o padre é exemplo dele, então, como ele foi solteiro, o padre não pode ser. Gente, todo mundo sabe que o padre não se casa por causa do dinheiro da Igreja Católica para não deixar descendentes. todo mundo sabe disso. É que antigamente tinha essa regra e ainda existe. Eu acho que o padre tinha que casar, sinceramente, porque aí acho que não ia acontecer o que acontece por ele. Deixa que é piscar, meu Deus. Tem muito escândalo. Deixa os escândalos para lá. Mas é que dá uma impressão errada, dá uma impressão de desequilíbrio entre masculino e feminino. Como é que alguém desequilibrado vai fazer um trabalho? Eu não estou questionando que tem pessoas que fazem padres e aí eu abaixo a minha cabeça. Você quer um exemplo de padre que eu abaixo a minha cabeça para ele? O padre Júlio Lancelotti? Sim. Nossa. Eu, particularmente, também gosto do padre Marcelo. Ele me deu uma bênção uma vez no avião. Ah, é. Eu lembro que você contou. O padre Júlio, o padre Marcelo, a gente não pode generalizar. O que a gente entende, eu não sei se o Fernando vai concordar com isso, é que pela cultura e pelo que nós fazemos, pelo que nós fazemos, a gente tem que ter um mental trabalhado e síncrono com aquilo que a gente vai fazer. Porque senão a gente não acredita e, consequentemente, se a gente não acredita, a gente perde força no que vai fazer e não dá certo. Sim. Então, essa que é a questão. A gente não está querendo afrontar ninguém, mas dar outras possibilidades. Senão as pessoas vão ficar literalmente acreditando naquilo como sendo pura verdade. A gente não está tirando a divindade de ninguém. Ao contrário, a gente está expandindo a divindade, a fé e a conexão com o divino. Não é importante isso? Com certeza. Fernando, se você não gostar, eu corto. Mas se me permite fazer... O quê? Fazer uma exposição da nossa discussão? Fala, claro. Não, eu vou pegar o Zé e vou compartilhar para todo mundo a última parte de uma coisa que a gente estava discutindo e depois a gente começou a rir. Eu estudo aqui que chegou a um ponto que dá 11 e do outro lado dá 11 também. Aí a gente falou que é o portal 1111 e olha que horas são agora. De novo. Era 1111. A gente conversando... A gente teve um da ponte aí, né? Vou ligar. Está acontecendo a mesma coisa que eu te disse. Esqueci de ligar o cabo aqui. Mas vai conversando. Não me perca. Vai conversando que eu vou tentar procurar o cabo. Tá bom. Está caindo a bateria dele? Tá, mas eu estou achando aqui já. Então, para vocês verem como é que as coincidências se sincronizam. Vamos colocar assim. Antes de discutir uma questão de números que vão acontecer algumas coisas aí para frente vai aparecer umas coisas novas aí, uns estudos novos para vocês e a gente já discutindo tentando entender melhor. Aí chegamos a esse exemplo como eu mostrei para vocês. Terminou a conversa mas eu estou rindo. A gente teve uma entidade que veio que ela vai conversar com vocês que é uma bruxa, né? Que na verdade eu vou trabalhar na linha de pombogê. Na minha corrente não é uma bruxa. E naquela noite eu fiz um verdadeiro... Foi feito um download na minha cabeça. Eu sou burro, gente. Eu confesso para vocês que eu não sei fazer conta. Eu detesto geometria, detesto conta, detesto trigonometria. Eu só sabia a quantidade de sanduíche que ia no forno no avião e multiplicar aquilo. Entendeu? Não gosto de números. Nunca gostei. Eu gosto de línguas. Eu gosto de lado mais... Sabe, humano? E essas exatas nunca fizeram bem para mim. Eu era um aluno péssimo para exatas. E fantástico em outras áreas. Naquela noite a minha cabeça só teve números nove, 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 onze, onze, onze e mandava multiplicar e eu perdia meu sono ia duas horas da manhã multiplicar isso por isso por isso e você via que eram números primos que eu nem lembro que eram números primos e aquilo ia formando uma pirâmide e aquilo foi formando eles mandavam eu fazer aquele número multiplicar por não sei o que para poder ter uma forma geométrica a tal da geometria sagrada. Então, muita coisa de manifestação divina... Adivinha quem ficou com isso na cabeça o dia todo também? O João! E aí eu conversando com ele eu falei João e tal número tal cálculo deu onze e onze aí eu olhei e são onze e onze Então, o onze e onze significa que você está no caminho certo esses números perfeitos a indicação que você está no caminho certo então nós estávamos no caminho certo naquele momento estamos, né? Eu preciso que façam mais um download hoje, mas não hoje pelo amor de Deus que eu estou com olheira de tanto ter trabalhado hoje mas essa a gente é muito contatado pela espiritualidade então, de repente o que a gente está falando aqui não é não é por acaso de repente esse assunto tem que vir à tona essa lenda é antiga ela é conhecida eu só estou trazendo para vocês porque talvez não tenha tido acesso a isso ainda e eu acho que internet é informação mesmo que seja algumas pessoas considerem que não é útil mas eu acho interessante falar sobre o assunto faz pensar com certeza eu acredito que todo conhecimento que dá um embasamento uma coisa nova por mais que a gente não use é sempre bom aprender todo conhecimento ele é pode ser bem absorvido mas nem todo conhecimento pode ser bem utilizado aquilo que você pode utilizar bem você traz para sua vida o que não você sabe mas você não precisa utilizar para a gente é necessário existem lendas de outras religiões por exemplo os muçulmanos eles respeitam muito Jesus como profeta e eles dizem que Deus gostava tanto de Jesus que ele não deixou Jesus ser crucificado ele colocou um sósia ali e tem um ponto lá que é cuidado por muçulmanos que eles dizem que foi o último lugar onde Jesus pisou depois de ascender ao céu então outras religiões você quer ver uma coisa que dá um nó na cabeça me conta a tua opinião o que você acredita você acredita que aquela imagem do santo estudado foi triste pelos estudos que eu fiz aquela ela tem eu li bastante sobre isso ela é metade reformada mas ela contém como que eu ia dizer pólen da época do Egito que teria Jesus existido dois mil anos atrás então o pólen que está ali o mofo que está ali ele também e aquele tipo de linho é da região mas ele foi pegou fogo então ele foi restaurado então tem coisas restauradas como não restauradas quer acreditar nisso? existem bruxas não creio em bruxas peruquilazai mas você sabe por que? porque a primeira vez que eu vi eu acredito que seja verdadeiro mas eu sei que existiram muitos sim existiram muitos mas aquela imagem no santo estudado que foi a público no santo estudado que foi a público não parece muito com a imagem que sempre foi pintada nas culturas renascentistas não é? diferente de uma aumenta um pouquinho o som que eu não te ouvi não parece com queijo? com as imagens que foram cultuadas sempre foram pintadas na cultura renascentista só que sem as cores é claro sim então se tem um santo estudário ou se ele é o santo estudário real eu acredito que houve uma manipulação aí ou o verdadeiro foi guardado naqueles lugares que nem ar entra você sabe da história que eu acredito eu não acredito que ele morreu na cruz ponto eu acredito em outras histórias que ele viveu sobreviveu à cruz tem livros muito interessantes sobre isso foi feito todo uma uma um procedimento de salvação pelos essênios né e ele teria ele morreu velho teria é o que eu acredito mas isso não significa que ele não foi para a cruz ele foi para a cruz tudo aquilo aconteceu mas teria sobrevivido à cruz eu vou te dizer porque teria sobrevivido à cruz e teria sobrevivido também e criado uma das relíquias mais desejadas do mundo foi a sagrada lança eu esqueci o termo sagrada o que? a sagrada lança eu esqueci nossa, tá baixo assim? tá eu esqueci o termo alvo de desejo de todo e qualquer bruxo teoricamente conquistado por Adolf Hitler e por todo aquele que estudou um pouco da cultura do nazismo é sabido que Hitler ele tinha uma obsessão pelo oculto e que existia toda uma uma gama de soldados que trabalhavam na pesquisa dessas relíquias eu esqueci o nome da lança agora mas eu não vejo o nome dela também não mas foi uma das relíquias mais procuradas e teoricamente dizem que a equipe de Hitler era a Chu para contar rapidamente para o pessoal é assim o sudário é algo para suar sudore é para suar e para não somente suar mas o sangue também ficar marcado morto depois de algumas horas que morreu ele não não sai mais sangue aliás coagula aquilo vai coagular ele foi rapidamente teria sido melhor falar da teria sido retirado da cruz rapidamente porque já não não convinha que passasse o sábado na cruz então foi retirado foi limpo foi lavado foi passado todos os tipos de óleos olívanos enfim foi preparado perfumado o corpo colocado envolvido num pano só que esse pano ficou com marcas e marcas justamente do sangramento morto sangra depois de que lavou depois que limpou morto sangra essa que é a questão exatamente nos pontos onde teria sido os maiores experimentos é onde ficou marcado no pano ah mas ele estava com o machacado aberto o sangue desceu depois que limparam ele existe uma coisa chamada coagulação sim coagula e porque a marca dos braços assim não dá para mostrar mas assim o braço assim porque nenhum osso foi quebrado isso conforme a profecia ele foi amarrado e dizem teriam os essênios preparado toda essa cena deram uma bebida para que ele desmaiasse que seria justamente o vinagre que pediu água do vinagre na verdade aquilo seria celidônia que é outra coisa que deram para beber ele desmaiou e desfaleceu estava em estado letárgico e foi levado e depois no terceiro dia ele teria ressuscitado mas na verdade na verdade não ele não teria morrido e esses dois anjos que foram vistos teriam sido os essênios vestidos de branco porque Jesus era essênio aí eu escuto isso e penso caramba que teoria da conspiração esses dois estão inventando não fui eu que inventei não os dois estão inventando estão falando aqui não eu sei que vão apedrejar a gente mas a gente não inventou essa história essa história está por aí eu já nem esquento mais e eu continuo sendo da opinião eu acho muito bacana a gente vir aqui dar uma opinião contar um pouco de cultura que nós temos como nossa cultura não estamos pedindo para ninguém aceitar só estamos compartilhando ela com vocês e nos comentários coloquem ali o que vocês acham ah João eu não acredito em nada disso porque eu acredito e aprendi assim e sou feliz assim você está certo você está certa nós somos felizes acreditando nisso e somos felizes compartilhando isso com vocês se vocês vão concordar ou vão discordar a gente vai continuar sendo feliz e vai continuar trazendo conteúdo para ver as pessoas que olha eu acredito olha eu não acredito e ver as similaridades e aprender com vocês também nos comentários o pessoal fala ah viram depois ele apareceu para os apóstolos em corpo glorificado tanto que ele falou coloca o dedo do meu lado na minha ferida que tomé colocou gente era o próprio não tinha é o corpo dele que ele estava ferido sararam o corpo dele e ele voltou mas ainda tinha feridas né é bom é o que eu acredito mas isso não tirou a divindade dele tá de tudo que ele fez as curas que ele fez as palavras que ele disse para mim foram o que existe de mais milagroso o ensinamento dele para mim é divino com certeza é ninguém vem ao pai se não através de mim é o exemplo é o exemplo ficou bom gostou quer falar mais não eu acho que a gente botou para fora não está aqui pedra pelo amor de Deus mas são assuntos que vocês vão pesquisar vocês vão encontrar se vocês procurarem os apócrifos inclusive os apócrifos de Jesus vocês vão ver que ele é um menininho bem safadinho tem uma história que o menino ele está montando de barra uma cidadezinha e o menino faz com que a represinha que ele faz quebre e ele se vingou fez a mão do menino secar um negócio assim existem apócrifos não acredito que Jesus era tão capeta assim mas tem essas histórias tem 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 história tem para todo mundo tem que saber como é que a gente recebe isso por ser algo muitas vezes novo é muito novo para quem está acostumado a ler cultura oculta ler livro de bruxaria ler ler memória a gente já tem um pouco de tarimba para como lidar com uma informação às vezes muito chocante às vezes tem conversas com entidades tem que ver algo novo você fala e pensa minha nossa então vou ter que rever aquilo que eu aprendi para ver se bate se não bate para você criar uma organização mental então vem aqui nós dois conversando e confesso não tenho tanto entendimento quanto o Fernando nessa questão e daí pô eu não tenho entendimento gente na verdade eu tenho um acúmulo de informação na cabeça mas eu não tenho esse acúmulo de informação que ele tinha sobre a questão do priorado nunca foi digamos assim algo que eu me preocupei em estudar e os grimores dos papos mas é interessante trazer isso para vocês para ver como é que vocês também recebem essa cultura como como ai João isso não vai ser nada aplicável na minha vida tranquilo tranquilo que isso não seja aplicável na tua vida mas temos irmãos e irmãs aqui e isso se torna algo para uma pesquisa para um estudo para junto da cultura dele tornar ele um praticante melhor na arte dele ou na arte dela e também serve como um bate-papo aqui para ver a interação de vocês o que vocês acham repito coloquem aqui nos comentários o que vocês acham gostaram desse tipo de bate-papo é uma coisa mais espontânea menos técnica digamos assim a fé ela acho que ela ilumina os caminhos da gente se você olhar por exemplo se a gente seguir exatamente o que a igreja católica diz a gente não deveria cultuar o padre Cícero que na verdade ele foi excomungado até agora me parece que não recebeu o perdão da igreja católica agora independente disso ele está fazendo milagre desde sempre desde sempre não precisa de igreja católica foi um homem bom ah, mas ele foi um homem casado padre casado não importa ah, qual o pecado de ser casado mesmo assim então foi um homem bom e continua fazendo milagres deixa o povo acreditar e deixa o povo curtir a sua religião deixa deixa vivenciar isso sem dar pitaco e falar não, você está errado esse pitaco de não, você está errado da forma que ele é passado de pai para filho de geração para geração que criou muito medo de Exu criou muito medo de várias coisas que na verdade não precisa ser temido mas sim amado e respeitado nós aí para você ter uma ideia recentemente foi uma menina de origem evangélica família toda evangélica aliás hoje em dia todo mundo é né e um amigo resolveu levar ela no terreiro era um trabalho de preto velho e ela falou ela tentou descobrir o que era umbanda e perguntou para uma amiga dela e a amiga falou você vai lá você vai ver um monte de demônio manifestado e era uma gira de preto velho era uma coisa tranquila doce pacífica e ela saiu boca aberta assustada com as imagens porque ela foi ensinada que imagem o diabo mora ali dentro mas saiu aliviada vendo que ali não existe o mal então uma para nós pelo menos então esse preconceito que é ensinado é o que separa as pessoas tudo bem você não acredita mas não não vem não use o seu conhecimento para me impedir de acreditar no que eu quero com certeza você é evangélico eu sou umbandista não concordamos da religião beleza vamos fazer um churrasco isso cada um eu gosto da carne mal passada e você João? eu gosto dela mal passada também mas você do contra você bem passada você faz uma mal passada e uma bem passada para mim para resolver o problema cada um come seu pedaço sem brinca sem querer falar sem eu tentar te convencer que a carne é melhor que a minha é melhor porque a minha é melhor e falou o homem que gosta de fuxi é não é a minha é melhor porque eu gosto assim mas também posso te convencer o máximo que eu vou fazer quando você come uma carne muito bem passada é falar eu vou pensar eu não vou falar mas eu vou pensar destruiu a carne eu gosto dela mal passada também hoje foi até que foi um bate-papo que a gente conseguiu acredito levar com bastante leveza a gente sabe sabe meus irmãos e irmãs que nos ouvem e tem certas palavras que a gente diz que podem parecer que é doída para alguém que é numa cultura fechada mas a gente não quer machucar ninguém não a gente quer abrir consciência é independente do que a gente acredita a gente respeita todas as as crenças e acho que é enriquecedor cada um contar a sua história com toda certeza então é com essa mensagem final que eu peço para vocês não esqueçam de deixar o like se inscrever no canal se você gosta daquilo que está sendo feito aqui seja um membro do canal toda ajuda é bem-vindo e necessária desde que não desequilibre vocês muita paz muito axé e até o nosso próximo programa e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.